É gente, chegou o material, tá? O material chegou com o plano de corte, tá? Como eu falei lá no início do vídeo, como é fácil fazer o móvel, você ganhar dinheiro na maçanaria, você mesmo fazendo, tá? Com poucas ferramentas, usando o plano de corte, tá? Usando o plano de corte. Pegando aqui, a gente tá no segundo vídeo, vou explicar aqui como ficou o plano de corte. Fica assim, ó. Sobrou esse material aqui pra mim, ó. Onde tá na área escura, é a quantidade de material que sobrou pra mim. Aquela parte branca com os contornos pretos, são as partes todas que o computador fez e eu vou montar o móvel. Esse aqui é o que sobrou, ainda dá pra alguma coisa, entendeu? Eu vou... As sobras eu vou botando pra ver o que eu vou fazer. O material, a chapa custou... A chapa me custou R$199, tá vendo? Os cortes, deixa eu... Os cortes deu R$44,82, tá vendo? As fitas... O celular tá aqui, as fitas deu R$30,00. O total da nota vista deu R$274,00. Eu ganhei um desconto de R$20,00 e pouco aqui, ficava R$290,00 e pouco, mais ou menos. Na fita e no corte não tem desconto à vista, mas na chapa tem desconto à vista, entendeu? Eu já ganhei aqui R$20,00 de desconto porque eu paguei à vista. Se eu colocasse um cara pra trabalhar comigo ou... Pra fazer esse serviço aqui de fitar, eu teria que pagar a diária dele muito mais do que isso, muito mais do que esses R$70,00 aqui. Ainda teria que dar a cola e essas fitas de borda aqui, ó. As fitas de borda teriam que ser da minha parte, a cola da minha parte e a mão de obra ainda que eu teria que pagar. Ficava uma diária dele aí, bota aí. Uma diária no mínimo R$130,00, R$120,00. Tá vendo? Uma diária do cara. Aí o que que acontece? Eu... Depende aí da sua cidade, não sei qual é a diária. Tô falando aqui mais ou menos. Então o que acontece? Paguei R$70,00. O serviço ficou lá fazendo em dois dias porque tava com muito trabalho lá. Ficou dois dias fazendo, né? Pra eu receber esse material, falou, ó, tudo lá. Tá tudo aqui, ó. A gente vai começar a montar o móvel. E na seccionadora, corte perfeito, perfeito, sem nada, 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 nada que eu corte. Tudo perfeito. Então, quer dizer, ficou dois dias lá. Tem dia que eu pego no outro dia. Tem dia que ele fala assim, ó, pega mais tarde. Eu tive que pegar no outro dia devido que tava... Dois dias depois porque tava muito material lá fazendo, entendeu? Olha só como que a marcenaria mudou. A marcenaria mudou muito, gente. Mudou muito. Por isso que muitas marcenarias tão fechando. Porque elas querem continuar trabalhando num valor exorbitante lá em cima. E, meu filho, as coisas tão mudando pra todo mundo. O mundo muda toda hora. Então, você que quer entrar nesse mundo aí, pense primeiro. Mas dá pra você ganhar seu dinheiro pensando diferente do sistema que tá aí hoje na marcenaria. A marcenaria, ela mudou muito. Então tá aqui, ó. As duas que vai ficar no meio, fazendo a divisão. As duas laterais. Os dois tamponamentos. As quatro portas. E a parte de baixo e a parte de cima do que forma o móvel. Tá vendo? Vem tudo com fita, tá vendo, gente? Vem tudo com fita. Tá? Pra você, quando você receber, você não se perder, seguir o seu desenho. Vem tudo colado. As medidas. Tá entendendo? E aqui a gente tá no segundo vídeo, né? Vai ter... Vou fazer três vídeos pra não ficar tudo grande. Por parte, entendeu? O primeiro foi a gente desenhando. O que que a gente queria. O que que a cliente pediu. Como que o espaço... O primeiro desenho foi esse. Entendeu? De como que seria tudo. Aí, levamos pro plano de corte. O material chegou. E agora vamos iniciar a montagem, entendeu? Vamos iniciar essa montagem aí. Vai ficar no... No terceiro vídeo. Tá bom? É... Vou ver se eu faço três... Ou quatro. Ainda vai ter o vídeo da montagem no local. A gente montando a pedra, né? Botando a pedra em cima dele. É... Botando a pedra. Deixando todo bonitinho. Regulando. Entendeu? Desses duzentos... Desses duzentos e setenta e quatro. Que foi gasto. Vai entrar o que? O bastão. Que tá cinquenta e cinco. Que é o puxador... O puxador bastão. Lembra que eu falei do puxador bastão? Mas se você não quiser... Você vai... Se você achar dificuldade... Pra botar o puxador bastão... De topo... Você coloca aquele puxador no... Puxador também. Então sem nenhum aqui. Você pode colocar esse modelo aqui, ó. Escovado, ó. Também... Aí bota na frente da porta também. Poxa, eu acho isso aqui top também, ó. Eu acho isso aqui muito top. Tá vendo o exemplo aqui, ó? Eu acho isso aqui muito top. Botando numa porta dessa aqui... Mas só que a cliente não quer. Mostra lá no kit. Aí vai entrar mais cinquenta e cinco. Essas dobradiças aqui, como eu falei, né? As curvas e a reta, ela tá... Em média quatro reais. Eu tô botando dessa. Se você... Só usa, gente. Dobradiça de amortecedor, tá? Não usa dobradiça sem amortecedor. Não, ela fica batendo. Tá bom? Não usa isso, não. Eu uso a dobradiça sem amortecedor... Quando eu vou usar a báscula. Entendeu? Com o pistão. Aí não tem a necessidade... Que você botar. Essas aqui, ó. Esse modelo aqui é mais caro. Tá vendo? Esse modelo aqui é mais caro. Esse modelo aqui. E tem vários tipos de dobradiça. Com vários valores. Entendeu? Essa daqui tá em média uns quatro reais. Entendeu? Você encontra até três setenta e cinco. Cinco. Então aqui vai ser duas... Quatro, oito. Oito dobradiça. O... O bastão. Dezesseis reais pra... Pra você... É... Prender o móvel na parede. Que custa? Vem com dez. Com dez fixo. Eu vou gastar cinco aqui. Mais ou menos. Ou quatro. Então você acrescenta aqui mais dezesseis. Tá? Já vai pra... Setenta. Vai pra noventa. Já vai pra duzentos e noventa. Mais o... O puxador bastão. Cinquenta e cinco. Cinquenta. Tá? Ó. Duzentos e noventa. Trezentos e quarenta, né? Trezentos e quarenta. Duzentos e noventa. Trezentos e quarenta. Mais a... É... De dobradiça. Vamos botar... É... Cinco. Dez. Vinte. Sessenta. Não. Cinco. Dez. Quinze. Vinte. Quarenta. Quarenta real. Quarenta real. Mais trezentos e quarenta. Trezentos e oitenta reais. Trezentos e oitenta reais já. Trezentos e oitenta reais. E bota mais o parafuso aí. O parafuso é vinte centavos cada um. Dez centavos cada um. Vamos botar... É... Trezentos e oitenta reais. Trezentos e oitenta reais. Fez esse imóvel aqui, ó. Trezentos e oitenta reais. Mais o custo final dele. Entendeu? Bota aí que eu vou gastar mais... É... Gasolina. Mais quarenta reais de gasolina. Trezentos e oitenta. Quatrocentos e vinte. Foi... Vamos botar aí, ó. Que para fazer esse imóvel total mesmo. Total. Ele foi quatrocentos e vinte em dinheiro. Para ele ficar pronto. A criação dele foi quatrocentos e vinte. Por quanto você pode vender esse imóvel? Olha. For perto da sua casa. Oitocentos reais. Pode ser mil e duzentos. Pode ser mil e cem. Entendeu? Uns bota o valor mais três. Entendeu? Um móvel desse aqui... Não nem tem fundo, tá? E porque o cliente não quis fundo. Agora você imagina. É... Se eles botassem fundo, ele ficava mais caro. Uma chapa... Ele teria que comprar uma chapa, né? E sobraria pedaço também. Agora você imagina. O cara gastou quatrocentos e pouco. Quer vender um móvel por mil e quinhentos. Pode vender? Pode. É tamponado, tá? Pode até vender. Pode até vender. Mas não vai vender. Muito difícil. Por isso que as maternarias estão fechando. Bota aí esse imóvel quatrocentos. Vamos botar que o cara conseguiu vender ele por mil e cem. Ou mil reais. Entendeu? Beleza. Dá pra fazer um dinheiro. Ou você oferece por mil e duzentos. Não sei da sua cidade. Eu só sei que eu conheço uma cenaria muitas fechando. Muitas fechando. Muitas fechando por causa desse pensamento aí. Entendeu? Vamos que vamos. Mas é isso. Agora a gente vai pra montagem dele no outro vídeo, tá? E o vídeo, gente. Eu vou deixar tudo no link. Quando você clicar no vídeo, vai lá nos comentários ou na descrição do vídeo abaixo. Nos comentários ou na descrição do vídeo. Que vai ter as quantidades dos vídeos todinha. Pra você seguir. Se você não achar na playlist, vai estar o vídeo um, o vídeo dois, o vídeo três. Relacionado a esse serviço, vai estar tudo embaixo. Tá? Prontinho pra gente ver tudo. Pra você ver como que é fácil. Tá? Pra você ver fazendo as cavas na porta. Pra botar as dobradiças. Tá? Então, vou ter que fazer essas cavas aqui. Então, a gente vai mostrar tudo isso aí. Tá bom? Vamos lá. Forte abraço aí pra vocês. Graças e paz.